Uma submetralhadora, uma carabina e armas de mão foram encontradas na casa de um homem acusado de tentativa de feminicídio e cárcere privado no interior de São Paulo. Um cofre era usado para guardar o armamento e muita munição. Era um arsenal mantido dentro de casa. Revólveres calibre .38, pistolas, armas longas, automáticas, além de um grande estoque de munição. Tudo estava dentro de um cofre, que foi aberto pela polícia depois de uma ordem judicial. Tudo era de Dalmo Paula Barbosa, um despachante de salto de Pirapora, a 120 quilômetros de São Paulo, que trabalhava com regularização de armamentos. Foi a ex-mulher de Dalmo que fez a denúncia. Isso aconteceu porque, na última sexta-feira, ela chamou a polícia por causa de violência doméstica. Ao chegar aqui, os policiais encontraram outro problema grave. Dalmo mantinha o enteado e o filho de cinco anos como reféns. Na ação, policiais usaram rapel para resgatar os dois por uma janela do apartamento. Dalmo se recusava a sair. Em seguida, eles entraram no apartamento e prenderam o despachante. Segundo a polícia, Dalmo foi indiciado por tentativa de feminicídio e cárcere privado. Ele afirma ser um colecionador de armas, mas a documentação tem irregularidades e, por isso, deve responder também por posse ilegal. Em Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre, dois fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas, um deles equipado com uma luneta, foram encontrados numa casa que servia de depósito de uma organização criminosa. No local, também foram apreendidos uma pistola, um revólver, uma espingarda e centenas de cartuchos de munição. Além de R$ 23 mil, dois suspeitos foram presos.